DK136 acessórios com um acessório novidade para todas as picapes, mas vamos mostrar hoje para a Volkswagen Amarok. É a bolsa de caçamba com capacidade de 350 litros, com esse zíper reforçado, ele possui um material impermeável, um acessório de extrema utilidade para limitar também você que carrega alguma coisa na caçamba para ela não ficar solta na caçamba e também protegê-la. Ela é fixada nos pontos que é colocado na caçamba ou na capota marítima, o cliente que tem a opção de escolher. É bem simples de tirar e colocar, portanto você tem praticidade que isso é uma das coisas mais importantes hoje em dia. DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender, Avenida Duque de Caxias, número 136.